Olá, tudo bem? O Brasil tem a maior Olimpíada de Matemática para crianças e jovens de escolas públicas do mundo. Maior do que a dos Estados Unidos e a da China. Semana passada foi realizada a fase decisiva da Olimpíada. Este ano participaram da primeira fase da OBMEP 19 milhões de estudantes de 46.700 escolas públicas do ensino fundamental e médio em 5.500 municípios de todos os estados do país. Da segunda fase, no dia 15 de setembro agora, participaram 800 mil estudantes. 500 alunos serão premiados com medalhas de ouro. Eu converso com o professor Cláudio Landim. Ele é pesquisador titular do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e coordenador geral da Olimpíada para todo o Brasil. Eu tenho também o prazer de receber aqui o Gerson Tavares. O pai do Gerson se aposentou como vidreiro. A mãe foi empregada doméstica. Gerson tem 22 anos, estuda o quarto ano de Engenharia Elétrica na Poli, da USP. Ele participou das Olimpíadas de Matemática, foi campeão quatro vezes. Tetra campeão de Matemática. Hoje, aos 22 anos, ele ajuda o Brasil a conquistar o espaço. Ele trabalha no Programa Aeroespacial Brasileiro. Professor Cláudio, é um prazer recebê-lo. Gerson, é um grande prazer recebê-lo. Vamos começar com o professor Cláudio para nos explicar, e já esteve aqui da outra vez, o que aconteceu entre a primeira fase e a segunda fase da Olimpíada. Então, a primeira fase, ela é aplicada a todos os alunos inscritos por suas escolas. Então, foram... 9 milhões de crianças e... não, crianças, mas... Jovens. Jovens, isso. Em 46 mil escolas. Para esse grupo, nós preparamos uma prova de 20 questões objetivas que são aplicadas nas escolas. Tá. As escolas, então, cada uma em três níveis. Então, o primeiro nível concerne alunos de sexta e sétimo ano. O segundo nível, oitavo e nono. Terceiro nível, alunos do ensino médio. Selecionam 5% de cada um desses níveis. E levam para a segunda fase. Então, na segunda fase, participaram, esse ano, 800 mil crianças. 800 mil jovens. 800 mil jovens. Exatamente. E agora, nós vamos reunir... E esses 800 mil são submetidos a que tipo de prova? Então, agora, uma prova discursiva com seis problemas em cada nível. Essas provas vão ser corrigidas por bancas regionais. Então, são 70 bancas regionais. Isso envolve mais de mil professores universitários em todo o país. Então, desculpe, são professores universitários, de universidades, que corrigem em cada estado onde alunos é fazendo o exame. Exatamente. Então, foram aplicadas essas 800 mil provas em 9 mil centros. 9 mil centros. Envolveram 46 mil fiscais. 46 mil fiscais. Essas 800 mil provas, como eu estava dizendo, vão ser corrigidas por mil professores... Tá. ...reunidos em 70 bancas regionais. Então, nós dividimos o país em 70 regiões. Cada região tem um coordenador. E esse coordenador é responsável pela correção de todas as provas na sua região. Perfeito. Eles se reuniram, nessa última semana, no INPA, para... INPA, que fica no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, para decidir os critérios de correção, para unificar a correção nacional. Perfeito. Uma vez corrigidas essas provas por essas bancas regionais, eles, cada banca, vai selecionar um total de 15 mil provas que vão ser recorrigidas por uma banca nacional. Então, tem uma segunda correção que acontece no Rio de Janeiro, por uma banca agora de 80 professores, que vão recorrigir essas 15 mil provas. E, a partir dessa segunda correção, é que é feita a premiação. Há as tais 500 medalhas de ouro, 900 medalhas de pratas, 3.100 medalhas de bronze. Tá. Aqui vocês... Essa é uma operação complexíssima, quase como organizar as Olimpíadas do Rio, porque envolve muita gente, envolve muitas unidades e tal. Quem é que paga essa conta? Como é que funciona isso? De onde brota esse dinheiro para poder realizar isso tudo? Então, o IMPA tem um contrato de gestão com o Ministério da Educação e com o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Então, através de um contrato, entre esses dois ministérios e o IMPA... De quanto? O contrato atualmente envolve aproximadamente 40 milhões de reais. Puxa, bonitíssimo. Para fazer isso... Você pensa que são 20 milhões de alunos, isso é um custo total de 2 reais por aluno. 2 reais por aluno. Que beleza. E isso não envolve só a prova, nós vamos depois falar do programa de indenização científica que é oferecido a todos esses alunos. Quer dizer, dentro desse envelope, você tem várias atividades que são... E quem concebe os exames, tanto na primeira fase quanto na segunda fase? Então, para isso nós temos um comitê de provas, que é constituído mais ou menos por 12 professores, com experiência em Olimpíadas, e que vão desenhar uma prova que não vai medir tanto o conhecimento do aluno em matemática, mas o talento dele, a capacidade dele em raciocinar, em pensar, em elaborar raciocínios lógicos. Então, nós não estamos querendo identificar tanto se o aluno estudou ou não matemática, mas é se o aluno tem uma capacidade de abstrair, de refletir. Um exemplo de quem pense é o Gerson, que é tetracampeão, quatro vezes campeão. A sua primeira medalha de ouro você conquistou quando? Foi em 2005, quando estava na antiga oitava série do ensino fundamental. 2005. 2005. Você fez a primeira fase, fez a segunda fase, sofreu ou não? Não, a prova foi, posso dizer, divertida. A prova não era... Divertida. É, acredite. Ela não é comum na escola. Assistir o jogo do Corinthians e do Palmeiras deve ser mais divertido que a sua prova de matemática, Gerson. Acho que também. Os dois são bons. É que assim, a prova, ela não... Era fácil? Não fácil. Ela é diferente da prova da escola. Uma prova comum da escola, você tem uma sequência de exercícios, você resolve todos. É, como dizer, é monótono. Você resolve tudo igual, muitas vezes, só muda algumas coisas. Lá não, era um problema, você tinha que... uma situação, um problema, você tinha que pensar, raciocinar e descobrir alguma resposta. Usando conhecimento de matemática, porém não algo como decorar fórmulas, que é o que acontece muito no ensino de matemática. No vestibular, por exemplo. É, no vestibular você tem que... se você esquecer de uma fórmula, você perde uma questão, você não faz. Mas lá não, às vezes você não sabe como, como a fórmula, o que está envolvido ali, mas o seu raciocínio possibilita você resolver a questão. Tá. Isso foi, então, a primeira medalha de ouro que você ganhou em 2005? 2005. 5. A segunda? 2006. Depois? 2007. E 2008. E aí você cansou de ganhar a medalha de ouro? Hum? Não, ele entrou para a universidade. Aí ele entrou para a universidade. Eu me formei. Aí você se formou. Eu me formei no ensino médio. Você se formou no ensino médio. Você se formou com uma nota boa? Foi, foi boa. E você, além da matemática, você é bom aluno em português, por exemplo? Ah, ultimamente eu estou... como faço engenharia, eu larguei um pouco de português, né? Mas... Mas, professor Cláudio, isso não pode. Não, assim, eu posso dizer que não estou estudando mais, mas... Não sei. Na escola eu ia bem também. Mas você se formou no ensino médio com boas notas de uma maneira geral? De uma maneira geral, sim. Tá. E aí você foi e fez vestibular para a USP? Isso. Para a Poli? Para a Poli. E passou e está no curso de... Engenharia elétrica. Engenharia elétrica no quarto ano. Uhum. E que tal? O que mais me surpreende, deixa eu só interromper. Claro, por favor. Na história do Gerson, é que nem ele, para ele foi uma surpresa receber a medalha de ouro. Quando ele recebeu a notícia de que tinha ganho uma medalha de ouro nas Olimpíadas, envolvendo, na época eram 10 milhões de crianças, foi para uma surpresa, uma surpresa para ele, para os professores e para a escola. Por quê? O Gerson não sabia que tinha talento para matemática. Não. A escola não sabia que o Gerson tinha talento para matemática. E os professores não tinham percebido isso. Que maravilha. Na escola, assim, eu era bom aluno de forma geral, mas não destacava em nada. Quando veio o resultado, eu fiz, todo mundo ficou chocado, assim, porque ninguém espera que ter um aluno ali que está com você todo dia, tivesse uma premiação dessa. Minha família ficou algo... Você não desconfiava que era um talento para matemática? Não, não. Não? Jogava um aluno comum como o outro. Eu não tinha, até o BIMAP entrar na minha vida, eu não tinha expectativa do que fazer ali para frente. Eu simplesmente seguia... Você não sabia que profissão ia ter? Não sabia que profissão ia ter. Eu não sabia coisas como o que é uma universidade, o que é uma faculdade. É algo que não era... Não é algo que tem na escola, que alguém fala com você. Jamais passaria pela sua cabeça ser engenheiro elétrico e estar trabalhando num programa aébio espacial. Muito menos. Se olhava para o espaço via estrelas. Aqui não está tudo nublado, nunca tem estrelas. Professor Cláudio, me explica, então, qual é o papel da Olimpíada para revelar uma vocação como essa. Então, primeiro, é preciso desenhar uma prova que seja exatamente capaz de detectar o talento onde ele está e não o conhecimento. Então, você tem alunos de diversos tipos, diversas escolas... Que idade você tinha quando ganhou a primeira aula? Eu tinha 15. 15 anos. 15 anos. E, na verdade, ele começou porque ele começou no nono ano, mas a gente pega alunos a partir de 12 anos. Então, são alunos que ainda não têm muito conhecimento, conhecimento muito formal de matemática. Então, a questão é... O primeiro problema é desenhar uma prova que seja capaz de detectar o talento e não a formação. Ou seja... Isso é um desafio. Aos 15 anos, não interessa saber se o Gerson sabe todas as fórmulas que um aluno de 15 anos costuma saber, mas sim se ele sabe usar a cabeça para resolver o problema. Isso. Exatamente. Então, essa é a primeira coisa. E depois, uma vez detectados esses talentos, oferecer uma formação para esses alunos. Então, nós oferecemos uma formação de um ano a todos os alunos medalhistas da UBMEP. Então, atualmente são... Aí é que entra o musílio da questão. Exatamente. Essa formação que vai permitir, por exemplo, ao Gerson descobrir que existe uma universidade, porque, na verdade, nós temos 170 polos disseminados pelo país onde essa formação é oferecida e a maioria desses polos fica dentro de universidades. Então, isso vai colocar... De polos são esses, desculpe. Então, nós temos, como eu disse, essa formação que é oferecida a todos os medalhistas. Todo mundo que tira medalha, seja de ouro, prata ou bronze, na primeira fase? Não, não. Na segunda, né? Na segunda fase. Na segunda fase. São 3.200 alunos até agora. Esse número vai aumentar para 10 mil alunos em 2015. Então, nós estamos aumentando o número de medalhistas. E esses alunos recebem uma bolsa do CNPq, de Iniciação Científica Júnior. É uma bolsa de R$ 100,00 atualmente, mensais, para participar desse programa. Esse programa consiste em 10 aulas presenciais. Então, eles se reúnem uma vez por mês, durante 10 meses, em polos que são disseminados pelo país. São 170 polos que nós temos no país. E, como eu disse, a maioria desses polos ficam dentro de universidades. Eles vão ter aulas... E quem são esses professores que estão nesses polos? Exatamente. São professores contratados pela UBMEP. A maioria deles são professores universitários que vão ensinar matemática de uma forma completamente diferente do que ela é ensinada nas escolas. Tentando mostrar a esses alunos que matemática pode ser algo... Divertida, como dizem. Divertido, por um lado. E, por outro lado, útil em todas as outras disciplinas. Porque a questão é aprender a pensar. Pensar. A raciocinar. Então, você vai precisar pensar, por exemplo, elaborando uma redação. Você tem que organizar suas ideias. Então, o que a gente constata... Embora isso seja muito comum no jornalismo brasileiro, pensar para escrever não seja uma atividade muito frequente. Certamente. Mas, então, a gente vai ensinar esses alunos a pensar e essa capacidade vai ter um reflexo em todas as outras áreas do conhecimento. Quer dizer, que ele vai... Deixa eu só perguntar uma coisa para o Gerson, Cláudio. O que mudou na maneira de você estudar matemática quando você foi para um... Para que polo você foi? Aqui na cidade de São Paulo. Sim, mas onde? Era na USP? Não, ele fica... Aqui na cidade de São Paulo fica no Colégio Etapa. Colégio Etapa. Tá. O que é que mudou? O que eu estou querendo descobrir, Cláudio Gerson, é... Onde que a matemática... Por que a matemática é mal ensinada? Por que a gente... Eu, é o meu caso, desculpa. Não gosta de matemática. Eu sempre ia ao palo em matemática. Por isso que eu fui ser jornalista. Acho que é porque o pessoal não tem uma boa... Os professores não transmitem uma matemática dinâmica, divertida. Realmente, na escola, o que eu tive? Foi simplesmente uma sequência. Você segue um livro, tem um roteiro, você vai lá, passa tudo na sequência e acaba aí. Lá não. É o que acontece. Lá no colo? No colo, não. É um problema. Lá no colo, depois que você ganhou a primeira medalha. Ah, que a matemática era muito maior do que tudo que está lá naquele livro da escola. Maior. Era muito maior. Havia muito mais coisa e que eu vi que não vai ter ninguém que vai conseguir saber conhecer tudo de uma vez. É algo muito grande. E sem contar que isso possibilita abrir a mente para todo o universo, da ciência, tecnologia. E você teve essa percepção logo na primeira vez que você começou a frequentar essas aulas no polo? De que a matemática era muito maior do que a matemática que você tinha estudado até então? É. Foi ao longo desse primeiro... Eu fiz o PIC, que é o Programa de Ciência Científica, durante três anos. Foi no meio do primeiro ano que eu fui vendo que cada vez a gente, cada aula, cada encontro, a gente tinha mais conteúdos diferentes. Então, eu estava tendo um aprendizado que era totalmente diferente da escola. Entendi. Eu tinha... Me dá um exemplo de uma mudança, assim, radical. Radical? Uma mudança que mexeu com a tua cabeça. Em termos de conteúdo? É, em termos de conteúdo. Que você chegou ali no polo e fez assim, caramba, se eu soubesse que era assim. Dá um exemplo. Por exemplo, eu daria um exemplo, você na escola pensa que a matemática é algo estático. Isso. Quer dizer, que tem um início, um meio e um fim. E aí você vai descobrir que existem problemas que não foram resolvidos até hoje. É. Quer dizer, tem problemas em aberto, sem que matemáticos estão passando anos sem conseguir resolver. De vez em quando descobrem a fórmula para um desses problemas e saem no jornal, na primeira parte. Exatamente. O problema de Fermat teve... Isso. Quantos anos ficou sem ser resolvido? 350 anos. 350 anos. Ainda há outros que não foram resolvidos. Ah, tem, tem. Por exemplo, o Riemann, não, o Hilbert, que foi um grande matemático do início do século 19, 20, perdão. É o que? Em inglês? Ele, Hilbert, não era alemão. Alemão. Então, ele dizia que se ele dormisse durante 500 anos e acordasse depois de um sonho de 500 anos, a primeira pergunta que ele faria, essa era a conjectura de Riemann, não tinha sido resolvida. Então, para ele, o grande desafio da vida dele era resolver... E se passou um século e não foi resolvido. E continua sem ter sido resolvido. Quem sabe você não resolverá isso? É, vamos lá, estamos lutando. Vamos resolver esse problema no próximo bloco, nós vamos continuar a falar da Olimpíada de Matemática com o professor Landinho e com o Gerson. Antes, vamos conhecer outra história de sucesso do quadro Eu Cheguei Lá. Hoje, vamos conhecer a história da família Machado Bonfim. Eles chegaram lá. Onze anos atrás, a dona de casa, Telma Machado Bonfim, resolveu trocar a geladeira. Para conseguir o dinheiro, ela começou a juntar cartuchos de impressora vazios para revender. Para ajudar na tarefa, dona Telma chamou a filha Graça. Ela estava desempregada. Foi quando a Graça percebeu que ali havia um bom negócio. Assim surgiu a Jet House Cartuchos de Impressora. E desde o começo dessa história, o Sebrae ajudou elas. Olha, ele ajudou em tudo. Em planejamento, em foco, em estratégia, em consultorias, diversas consultorias, tanto da de marketing, que é a que hoje nós fazemos até todo esse trabalho dentro realmente da reciclagem, desde o papel, do cartão de visita, até as embalagens, criar todo esse conceito. Foi tudo com consultoria do marketing do Sebrae, consultoria em finanças, várias palestras. Os quatro filhos de dona Telma trabalham na empresa, John, Jacques e Mônica. A Jet House, em São Paulo, se especializou em tudo o que diz respeito à impressão. Na recarga de remanufatura e de cartuchos, na venda de impressoras e no chamado outsourcing, um serviço onde a Jet House coloca a impressora dentro da empresa do cliente, com toda a manutenção e abastecimento inclusos. Em troca, eles cobram um pequeno valor por cópia impressa. A Jet House tem uma grande preocupação ambiental com o descarte e o reaproveitamento de materiais. Eles apostam na sustentabilidade para consolidar a marca. Com tudo isso, a família Machado Bonfim quer mais, muito mais. Ser uma grande empresa de outsourcing, que é a terceirização de impressão, né? A alocação das impressoras, já com toner, com equipamento, backup. Uma empresa forte no meio ambiente, visando muito a sustentabilidade, fortificando isso bastante no mercado. E então, dona Telma, valeu a pena comprar geladeira? Valeu muito, valeu muito. Foi muito gratificante que eles se dão muito bem. Cada um tem a sua área, cada um tem compromisso com o que faz. Foi muito bom. O Entrevista Record atualidade vai a um rápido intervalo e volta já, já com o professor Cláudio Landin. Ele é coordenador geral para todo o país da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e com o Gerson Tavares, que é tetracampeão da Olimpíada. Já, já. O Entrevista Record atualidade está de volta com o professor Cláudio Landin. Ele é do Instituto Nacional de Matemática Pura Aplicada e coordenador geral da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Essa é a maior Olimpíada de Matemática do mundo. Eu converso também com o Gerson Tavares. O Gerson é tetracampeão das Olimpíadas, estudante de engenharia na Escola Politécnica da USP, foi estudante de escola pública a vida inteira e hoje trabalha numa empresa de automação industrial aqui em São Paulo, que opera na reconstrução da plataforma de lançamento de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Professor Cláudio Landin, nós falávamos do matemático alemão Hilbert, que disse que se pudesse ele dormiria, que se ele dormisse 500 anos, isso ele disse no início do século passado, século XX, se ele dormisse 500 anos, ele gostaria de saber se teria sido resolvido o problema da conjetura de Riemann, que é outro matemático. Outro matemático. E não foi resolvido até hoje? E não foi resolvido até hoje. Quantos outros problemas dessa magnitude e complexidade ainda não foram resolvidos? Então, no início do século passado, num congresso internacional de matemática, o Hilbert formulou 20 problemas. 20? São conhecidos como os 20 problemas de Hilbert. E esses problemas perpassaram o século passado inteiro e pouquíssimos deles foram resolvidos. A maioria desses problemas continua aberto. Então, essa é uma das coisas que se aprende, por exemplo, na edição científica. Matemática, na verdade, é um assunto que ainda tem muita vida. Muitos problemas a serem resolvidos. Evidente. Claro. É um desafio para cada um que gosta de matemática. Você já estudou algum desses problemas de Hilbert que não tenha sido resolvido? Não, não. Esse é bem avançado mesmo. É? Tem que ser doutor. Doutor. É difícil até para entender o problema. É mesmo, né? Agora, me diz uma coisa. Ô, Gerson, como é que você conseguiu organizar isso? Você estudava, trabalhava. Como é que é? Quantas horas o seu dia tinha, mais ou menos? Ah, o dia tinha 24, mas eu aproveitava, digamos, umas 20, sei lá. Durante a época que eu, depois, assim que eu acabei de ser premiado, eu... A primeira premiação? Isso, é. No ano seguinte, eu fiz um curso técnico. Em 2005? É, não, em 2005 fui premiado. Em 2006, eu fui... Minha vida foi dividida em três partes. Eu fiz curso técnico e fazer estágio. Qual curso técnico? Eu fiz curso técnico de eletrônica no Senai. Eletrônica no Senai. Isso. Tá. É, então, eu tive, eu fazia, eu fazia, e por causa desse curso eu fui fazer estágio nessa empresa. Nessa empresa. Como é que se chama essa empresa? Chama HIC Automação. HIC Automação. Isso. É ela que é uma das que trabalha no projeto de reconstrução da plataforma de lançamento de foguetes do Brasil da base de Alcântara. Isso, isso mesmo. Tudo bem. E, então, dividido em três partes. Eu fiquei, eu fazia estágio de manhã. De manhã, você fazia o estágio na HIC. Isso. De tarde, fazia curso técnico no Senai. E de noite, ia para a escola, ensino médio. E de madrugada, eu estudava para a prova da UBNEP. Que era o tempo que sobrava. Ainda tinha que estudar para a prova da Olimpíada. Não, mas nessa vez eu dormia mesmo. Eu estudava no final de semana. Ah, no fim de semana. É, porque eu participava, eu participava do PIC. Então, o PIC acabou sendo um grande estudo para participar da Olimpíada. Ah, o fim de semana, então, era quando você se divertia. É. Era assim, o lazer. É, meio o lazer. Preparar para a Olimpíada. Ah, tá. E você dormia quantas horas por dia? Ah, seis, cinco. Depende da situação. Sei. E a sua família não ficava preocupada? Preocupada, não. Ela sempre me apoiou. Apoiou a seguir em frente, a estudar, porque... Não dá... Não namorava? Não, não. Não? Não. Não dá tempo. Entre a matemática e o namoro, não tem jeito. Não tem. Ou, 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 eu vou fazer uma coisa aqui. Mas essa história do Gerson... Diga. É uma história que a gente reencontra dentro da OBMEP inteira. Então, por exemplo, vou contar uma história que me surpreendeu muito. Na Iniciação Científica, nós oferecemos um livro para todos os alunos, que é um livro russo, que foi traduzido para o inglês e no inglês para o português. Um livro com problemas e soluções. E como é relativamente... Como é que chama o livro? É, eu esqueci, vou lembrar rapidamente. Mas, então, esse livro com problemas e soluções, exclusivamente problemas e soluções, todos os problemas, assim, extremamente criativos, porque eles eram utilizados para preparar os alunos russos para as Olimpíadas russas, e eles têm uma grande tradição em Olimpíadas de matemática na Rússia. É, mas não é tão grande quanto a nossa. A tradição é maior do que a nossa, mas a Olimpíada não é tão grande. Sim, porque eles também já botaram muito foguete lá em cima, botaram até espaçonave. Foi, foi. Mas, então, esse livro que é distribuído é distribuído a todas as crianças, a todos os jovens que participam da Iniciação Científica. E nós pedimos para, ao final do ano, eles devolverem os livros, porque é muito cara a impressão que nós não podemos entregar. Esse ano, pela primeira vez, nós resolvemos dar os livros e comunicamos isso no meio do programa. Então, eu recebo uma mensagem eletrônica, cheia de erros de português, mas de um jovem de 14 anos, do interior do país, dizendo que agradecia muito receber o livro, porque ele estava recopiando, porque ele tinha percebido que não ia conseguir resolver todos os problemas, não tinha dinheiro para fazer uma cópia, então estava copiando à mão e já estava na página 150. Então, você vê a dedicação. Quantas páginas tem? O livro tinha 270 páginas, ele já tinha copiado 150 páginas. Então, eu vejo assim, eu fico... Que alegria. A dedicação desses jovens com a oportunidade, quer dizer, assim que você dá uma oportunidade a eles, como é que eles aproveitam? Quando eu penso que minha filha estuda, pensando que está agradando aos pais, e esses jovens que realmente, na primeira oportunidade, se agarram, estudam, se investem e vão muito longe. Cláudio, deixa eu falar um pouco do... Me fala um pouco do João Lucas, por exemplo. Quem é o João Lucas? Então, o João Lucas, como está dito aí, Quixaba. Quixaba é um município do interior de Pernambuco, um município rural. João Lucas recebeu uma medalha de bronze, eu tenho impressão, na primeira Olimpíada, em 2005, e aí começou a se investir. Porque ele também gostava de matemática, ele era considerado como um jovem um pouco estranho no município dele, porque era o único que gostava de estudar, que gostava de matemática, e nenhuma outra criança compreendia bem esse comportamento, e aí ele viu que existia, participou da iniciação científica, e aí participando da iniciação científica, ele conta que aí descobriu que tinha outras crianças espalhadas pelo Brasil que, como ele, gostavam de matemática. Aquilo não era um problema. Ele não era nada estranho. Exatamente, que ele não era muito estranho, que ele podia gostar. Então, ele começou, tirou aí, seguia das medalhas de ouro, e hoje está fazendo engenharia mecânica na Universidade Federal do Piauí. Que beleza. E me fala um pouco da Tabata Cláudia Amaral de Ponte. A Tabata de São Paulo, você já me falou dela da outra vez, você veio conversar conosco aqui, ela era filha de um trocador de ônibus, e quer ser astrofísica, e está estudando na Universidade de Harvard. Então, você tem uma ótima memória, exatamente a Tabata. Nossa, Harvard! É outra aluna que foi descoberta pela UBMEP, essa teve uma trajetória um pouco diferente, quer dizer que ela foi medalha de prata, depois medalha de ouro, e assim que ganhou a medalha de ouro, conseguiu uma bolsa integral numa escola particular de São Paulo, que investiu nela. E ela começou a participar de Olimpíadas de Astronomia, de Física, de Matemática, ganhando medalhas de todos os tipos. Acabou, graças a essa medalha, entrando em Física na USP, então, no ano passado ela foi admitida. Que idade tem a Tabata? Eu acho que ela está com 18 anos. 18 anos? 18 anos. E está em Harvard? Tá. E aí aplicou para universidades americanas e foi admitida em seis universidades com bolsa integral. Seis? Seis universidades. Então, era Penn State, era Caltech, Colômbia, Yale, Princeton, Harvard. Tudo primeiro time. Tudo primeiro time. Você vai para uma dessas? Eu tenho. Qual? Não, existe o programa de Ciências Sem Fronteiras, que exatamente dá bolsas para esses alunos talentosos passarem um ano nos Estados Unidos ou na Europa. E que tal o Ricardo Oliveira da Silva, da cidade de Varze Alegre, no Ceará? Então, o Ricardo é outro exemplo de um aluno muito talentoso. O Ricardo, ele nasceu com miotrofia espinhal. Então, ele não podia ir à escola, porque tinha um problema de transporte, a escola nunca conseguia acolhê-lo. Ele só foi entrar numa escola formal aos 17 anos, num programa de educação de inclusão. E aí participou da primeira Olimpíada, participou da primeira Olimpíada e ganhou uma medalha. Essa medalha permitiu mudar completamente a vida dele, porque você veja o seguinte, com a miotrofia, ele precisava ser levado pelo pai à escola de carrinho de mão. Carrinho de mão? Carrinho de mão. Então, com a medalha, ele passou a ter um reconhecimento na cidade, no município, foi recebido pelo governador, recebeu bolsas, passou a dar, com uma bolsa do governo, palestras em todo o Estado, contando a sua história de superação. Com esse dinheiro, ele pôde comprar uma casa em frente à escola, pôde comprar uma cadeira de rodas e isso mudou a vida dele completamente. O Ricardo, ele tem essa história engraçada, que ele dizia, puxa, que quando criança ele nunca tinha imaginado que poderia encontrar um presidente da república. E aí foi receber das mãos do presidente Lula, em 2007, a medalha de ouro no Teatro Municipal. No Rio. E esse ano, no Rio de novo, recebeu da presidenta Dilma a medalha de ouro. Você já recebeu medalha de algum presidente? Já, do ex-presidente Lula. Do Lula? E ele te falou o quê? Estuda, menino. É, ele falou, parabéns. Queria ser igual a você. Ele falou assim? É. Queria ser igual a você? Na matemática. Na matemática? É. Agora, vamos falar um pouco desse personagem aqui, chamado Indiana Jones dos Santos de Coruripe, Alagoas. Indiana Jones, o que aconteceu com ele? Então, Indiana, os pais são desempregados. O padrasto, ele vive com a mãe com o padrasto. O padrasto é pescador, está desempregado e eles vivem com Bolsa Família. Bolsa Família. Então, o Indiana estudava, mas por falta de estímulo, largou a escola. Em 2007, ele volta para a escola. A escola estava participando das Olimpíadas, ele faz a prova da UBMEP. No ano seguinte, sai de novo, abandona novamente os estudos. Em 2009, resolve voltar para a escola e aí descobre que tinha recebido menção honrosa na UBMEP em 2007. Recebendo menção, isso e o estímulo dos professores o levam a se investir, ele estuda e ele passa a ter medalha bronze, bronze, e esse ano ele tirou uma medalha de ouro. Ouro. Dentro de um meio onde os estudos não eram valorizados, graças a uma menção honrosa, vai se investir, tem talento e agora com medalha de ouro vai querer chegar à universidade. Agora, eu gostaria de saber do Gerson, quais são as próximas etapas? Você hoje é estudante de Engenharia Elétrica na USP, na Poli, continua trabalhando na HIC, nesse projeto do foguete ou da plataforma. Qual é exatamente o trabalho que você faz lá? Lá eu faço programação do sistema de controle da plataforma. A plataforma é responsável por montar o foguete. A gente não mexe com a tecnologia do foguete, isso é do governo. A plataforma serve de estrutura para o foguete ser montado e ela se movimenta para o foguete ser lançado. Entendi. Eu trabalho com a automação dela, então ela tem portas, plataformas que se movimentam, tem um controle de posicionamento, é isso que a gente faz lá. Eu basicamente faço a interface gráfica que o usuário opera e a lógica de programação dela. A sua função é ajudar a fazer essa plataforma ganhar vida e permitir que ela lance o foguete. Isso. Quanto tempo você está trabalhando nisso? Três anos. Três anos? É. Você já foi ao Cântara ver como é que vai ficar com essa? Já, já. Eu já estive lá umas cinco vezes. E quando você chega lá e você olha aquilo, você tem a sensação de que está contribuindo para um trabalho importante? Sim, sim. É grande lá. Você pensa, nossa, nunca pensei que ia chegar aqui também, algo tão assim do Brasil. Então, você percebe que lá é da aeronáutica. Da aeronáutica. Você percebe o patriotismo, sei lá, a paixão que o pessoal tem pelo que está fazendo. É algo bonito lá de se ver. As pessoas que estão lá, o patriotismo de quem está lá? É. E você? Também. Também? Também. Você se emociona quando vê aquele... É? É. Assim, a gente teve, agora em julho, foi montado um foguete de testes, só para testar a plataforma. E foram vários engenheiros aqui de São José dos Campos para lá. Foi montado... Nessa altura a plataforma já estava funcionando razoavelmente bem? Está funcionando, está sim. Está praticamente finalizada. Está praticamente pronta. Só tem alguns detalhes aí, só licitações novas, de algumas funções a mais. Tá. E foi feito lá, teve uma cerimônia lá, foi muito bonito lá. Sei. Mas isso me surpreende, assim, entre esses jovens da UBMEP. O quê? É, dois aspectos. Primeiro, a grande maioria deles, além de estudar, faz um curso técnico, já pensando no trabalho, assume imediatamente um estágio para poder se manter. Então, isso é uma novidade que a UBMEP está agora criando. São bolsas que vão permitir a alguns alunos, esses mais brilhantes, a se dedicarem exclusivamente aos estudos. Eu digo a eles, quer dizer, eles estão numa idade... Quer dizer, a certa altura, esses meninos, esses jovens, adultos, eles têm bolsa para continuar a estudar. Exatamente. Tem dois tipos de bolsa. Primeiro, nós oferecemos a todos os alunos que receberam uma medalha na UBMEP e que chegam à universidade, um programa de iniciação científica e mestrado. Então, eles vão receber, assim que entram na universidade, uma bolsa de iniciação científica. E depois, se eles quiserem prosseguir os estudos em matemática, eles vão receber uma bolsa de mestrado em matemática. O que vai acontecer com o Gerson? O Gerson vai entrar numa categoria especial, que são alunos brilhantes que vão receber... Parabéns, hein? Que vão receber, além dessas bolsas que eu já acabei de escrever, uma bolsa para se dedicar exclusivamente ao estudo. E vai largar o trabalho? Vai largar o trabalho, vai largar os estágios. É? Está pensando nisso? Está pensando nisso? Porque nessa idade você tem que investir na formação. Tem que estudar. Depois, muito depois. Depois ele volta e compra a empresa. Exatamente. E tem um segundo aspecto também que me impressiona nesses jovens que passaram pela UBMEP, é a vontade deles de retribuir. Então, tanto a Tabata, por exemplo, e o Gerson, criaram vários projetos onde eles ensinam matemática a crianças carentes. Então, a Tabata criou o VOA, que é o Vontade Olímpica de Aprender. Eles dão aula em Vila Mariana, eu tenho a impressão, para jovens preparando... Preparando em São Paulo. Você também? É, eu participei no começo do projeto. O Gerson participou, mas participa na USP, dando aula agora de matemática, preparando alunos carentes para as Olimpíadas de matemática. Ou seja, você prepara futuro Gerson. Exatamente. É isso? Mais ou menos. Mais ou menos. É. E eu, bom, eu fico, me admiro aqui, realmente com muita admiração por eles, mas, por outro lado, insisto que eles devem, nessa fase da vida, se dedicar... A estudar. Tem que investir em si próprio. E esse, então, vamos falar rapidamente, Gerson, quais são os teus planos daqui para frente? Ah, daqui para frente, eu tenho que me formar... Você se forma na Anapoli, em Engenharia Elétrica, faltam quantos anos? Dois anos. Falta um, ano que vem. Ano que vem você se forma com 23 anos. Isso. Eu não sei ainda que eu estou esperando a notícia de talvez fazer um intercâmbio. Eu vou... tem algumas... não está certo ainda. Intercâmbio no exterior? É. Você imagina ir fazer intercâmbio onde? Na Alemanha? Acho que nos Estados Unidos, nos Reino Unido. Você fala inglês? Falo. Está estudando inglês? Essa vez... agora parei, mas eu vou voltar já. How good is your English? It's good. Good? Really? Não, e esse João Estalentoso é apenas inglês, assim, num par de anos, subter na cidade? Aí eu pretendo fazer... Peraí um instantinho. De manhã, estágio na HIC, curso técnico, depois escola de ensino, fim de semana, preparo... Você estudava inglês a que horas aqui? Ah, não. Isso aí eu comecei a estudar depois que eu entrei na faculdade. Ah, bom. Por que eu estou procurando uma hora aqui para estudar inglês? Não tem como, não sei. Eu fiquei nessa vida dupla por dois anos. Depois eu me... eu acabei o curso técnico e fiquei trabalhando pílula integral e estudando à noite. Tá. E acabando o ensino médio, eu entrei na faculdade. Muito bem. Aí vamos que você vai fazer um estágiozinho lá no MIT. É uma faculdadezinha, mais ou menos, que é lá em Boston. É, mais ou menos. Aí você fica lá um ano, dois anos, não é isso? Uhum, é. E aí? Aí eu volto e me formo e vou tentar fazer mestrado, alguma coisa assim. Estou pensando em o que eu vou fazer exatamente. Mas você tem bolsa. Bolsa para estudar aqui no Brasil, em dedicação exclusiva. Quanto paga essa bolsa? Mil reais. Mil reais por mês? Mil reais por mês para aqueles que moram em São Paulo. Quer dizer que em outros estados onde o custo da vida não seja tão alto, a bolsa vai ser menor. É uma bolsa que permite ao aluno se manter. Claro. Para se dedicar. Posso perguntar quanto é que você ganha hoje na HIC? Atualmente eu ganho 1.500. 1.500. É, mas eu não... A minha jornada de trabalho é bem flexível. Bem flexível. Porque assim, eu fico o maior tempo na faculdade, na USP, estudando. Aí as coisas que eu tenho que fazer eu faço nos intermédios, nos horários... Tá, no computador. É, basicamente eu não estou dando no computador, então eu não preciso estar fisicamente... Você não precisa estar presente lá. Eu posso fazer as miniatividades em qualquer lugar, basicamente. Claro. Agora, professor Cláudio, para encerrar, quais são os próximos passos da UBMEP? É criar uma plataforma para poder atender à distância um número muito maior de alunos. Porque esses alunos têm aulas presenciais, nós poderíamos atender por um custo muito menor, um número muito maior de alunos, e talvez tenha um impacto, não tão grande, mas um impacto na formação desses jovens. Professor Cláudio, muito obrigado. Foi um grande prazer. Volto sempre, Gerson, boa sorte. Como a gente diz aqui na TV Record, a gente fala, boa sorte, com sotaque carioca, viu? Tá bom? O Entrevisa Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte! Record News, jornalismo, 24 horas de plantão. Record News, jornalismo, 24 horas de plantão.